Daniel vai na bola, jogou novamente ali no campo de ataque, olha o toque de cabeça, que que é isso? Quase, quase o goleiro aceitou. Falta pertencente, o Santana, olha a batida, defende ali o Nino. Preparou-lhe a batida, defende o goleiro Nino. Aliás, defendeu bem ali o goleirão Nino, rapaz. O Lila, olha o goleiro. O Lila, olha o goleiro.